Cláudia, a nossa opinião, qual a importância do Brasil apoiar Sérgio Massa? Bom, ter um candidato que a princípio é alinhado e aliado ao Brasil e tem esse compromisso com o social que é bastante similar ao que o governo Lula tem de proposta. E também, um governo apoiar Sérgio Massa significa dizer que nós teremos uma caminhada um pouco mais harmônica em relação às propostas e à própria aliança Brasil-Argentina e também um caminho melhor no próprio Mercosul. Agora, Gésner, com o lançamento do pacote, a Argentina está desafiando o FMI, que pediu contenção de gastos. Pode ser mais prejudicial do que benéfico? É mais prejudicial para a população argentina, porque o pacote é absolutamente inconsistente. Na verdade, o Sérgio Massa é um político tradicional, conhecido por sua habilidade, seu discurso, etc. Ele está tentando fazer uma coisa dificílima, que é um ministro da Fazenda, se eleger diante de um governo que não tem mais popularidade e com uma inflação de 115% ao ano. Se ele fizer isso, eu quero conhecer o marqueteiro dele para ver como que ele conseguiu. Qual foi o milagre? Agora, a verdade, a culpa não é do FMI. A culpa é de uma política econômica completamente atrapalhada, que desrespeita qualquer fundamento econômico. Por exemplo, se quer dar financiamento para as exportações, ótimo. A Argentina tem um potencial agro sensacional. O problema é que as exportações vêm sendo vendidas a uma taxa de câmbio completamente irrealista. Quer dizer, na prática, o setor exportador argentino está sendo taxado. Então, eu acho, e aí com todo respeito à opinião da Cláudia, mas eu acho que o Brasil tem que ter uma relação, o Estado brasileiro com o Estado argentino. E em qualquer que seja o candidato, seja o Milley, seja a Patrícia ou seja o Sérgio Massa, o Brasil, para o Brasil, a Argentina é fundamental. Ele é um país sensacional e que faz todo sentido que o Brasil mantenha essa relação. Agora, para a Argentina resolver o problema, ela vai ter que corrigir preços completamente irrealistas. A ideia de controle de preços, Sérgio, uma das jóias, uma das pérolas desse pacote é controle de preços que todo mundo sabe que não funciona. Então, realmente, a Argentina precisa fazer esse dever de casa para que ela possa, aí sim, ter uma moeda um pouco mais forte. Não adianta ser yuan, ser dólar, ser isso e aquilo. Tem que ter uma política econômica consistente para o resto do mundo confiar na moeda argentina.